Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica. E hoje nós vamos falar sobre esse incrível Fé Ativa, de James Parker, lançado aí pela Edições Vida Nova. Fé Ativa Nós somos muito ligados à questão de alimentação, à questão de comida. Você encontra por todos os lados supermercados, restaurantes, cafés, redes gigantes de fast food. E isso acaba colocando na gente, trazendo para a gente, então, essa sensação de prazer que uma boa alimentação traz. No entanto, ele também mostra que isso não é realidade em todo o mundo. Então, você tem lugares onde as pessoas têm somente o básico para viver e muitas delas passam fome. Ele vai dizer que um terço da população mundial, cerca de 2 bilhões de pessoas, têm problema de subnutrição. E essas pessoas, então, que passam por esse problema de subnutrição, não é que elas estão passando fome o tempo todo, 24 horas por dia. Porque dentro dos seus contextos ali, onde a alimentação é algo escasso, elas ainda assim conseguem burlar a fome, conseguem dar um jeito de sobreviver. Só que é exatamente isso, é sobreviver. E sobrevivem como? Sobrevivem com uma dieta, então, bem fraca, o que acaba tirando deles a força, tirando o vigor, tirando o brilho dos olhos, tirando a energia vital. E são pessoas, então, que por essa condição de fome, são fracas, a fala é uma fala lenta, os olhos são fundos e, assim, estão morrendo. Ainda que aos poucos, mas estão morrendo. Ele usa essa ilustração exatamente para mostrar, no prefácio do livro ainda, então, a preocupação que ele tem com o cenário cristão ocidental. Segundo ele, a gente consegue perceber um cenário parecido com esse, só que no contexto espiritual. Os cristãos, eles estão subnutridos, os cristãos, na sua maioria, eles estão simplesmente sobrevivendo, mas eles estão fracos, eles estão sem brilho no olhar, eles não estão recebendo, vamos dizer assim, a porção suficiente para terem realmente vida e energia sobreviverem. E por que isso? Qual que é a causa disso, então? É, exatamente, porque o cristianismo, ele entrou numa espécie de algo mecânico, de algo rotineiro, de algo sem vida. E essa coisa mecânica e rotineira, ela não alimenta, ela não traz sustento. E por que, então, ele entende que os cristãos, então, estão sofrendo dessa subnutrição? Porque, segundo ele, falta algo que foi tão levado a sério durante a história da igreja, a igreja inicial, até mesmo na reforma protestante, que hoje não é levado muito a sério, que é a catequese. O que é catequese, né? A gente, quando ouve falar catequese, a gente logo liga ao catolicismo romano e tem esse preconceito e tal. Mas ele vai apresentar aqui o conceito de catequese, e olha o que ele diz aqui na página 9. A catequese consiste no ensino deliberado e sistemático das verdades segundo as quais os cristãos são chamados a viver, associado à instrução igualmente deliberada e sistemática sobre como devem cumprir esse chamado. Ele vai, então, mostrar que a conclusão do ensino em forma de catequese é a ortodoxia ser ligada à ortopraxia, ou seja, à teoria ser colocada em prática, que a catequese, então, ela faz isso. Ela faz a pessoa trazer para o seu dia aquilo que ele aprende como teoria aí dentro do cristianismo. O primeiro desses oito capítulos tem o título de levando a fé a sério. Primeiro ele vai conceituar a fé, então, aqui na página 17, ele vai mostrar que, para os autores apostólicos, a fé era nada menos do que aquilo que acreditavam ser a essência característica do cristianismo, a saber, o compromisso de fé e prática com Jesus Cristo, o Senhor divino humano, que veio à terra e morreu pelos nossos pecados. Então, desse modo, a fé é a atitude de crer. Ela é retratada no Novo Testamento como uma realidade de dois tons, uma resposta à autorrevelação de Deus em Cristo, que é, ao mesmo tempo, intelectual e relacional. Então, ele vai mostrar que precisamos levar a fé a sério. E levar a fé a sério significa levar a Bíblia a sério. E levar a Bíblia a sério significa, então, levar o Deus que é triuno a sério. Então, ou seja, as coisas estão ligadas, as coisas estão aqui conectadas. E, ao final de cada capítulo, você tem perguntas e respostas aqui, ou, melhor dizendo, você tem perguntas que vão ajudar, então, o leitor a refletir sobre esses temas que vão sendo estudados. Olha aí, está vendo? Você tem aí essas perguntas. O que ajuda também, então, o livro a ser usado em turmas de discipulado na igreja, porque, veja bem, não são só novos convertidos, pessoas novas na igreja, que precisam ter noção do que é fé, do que é doutrina, do que é arrependimento, do que é o Espírito Santo, do que é batismo e do que é ceia, que são aqui os capítulos do livro. Porque a ênfase do livro, a intenção dele com o livro, é exatamente esses cristãos subnutridos, que não é difícil da gente encontrar. Isso se nós mesmos não nos encaixarmos nesse conceito dele. Depois ele vem aqui, então, para o segundo capítulo, que é intitulado Levando a Doutrina a Sério. E olha que interessante a definição que ele vai dar de doutrina. Doutrina é a verdade revelada de Deus, tal qual é definida e ensinada na igreja, pela igreja, para a igreja e para o mundo. Então, ele vai mostrar que a doutrina é esse miolo, esse corpo, então, que é feito para a igreja, que é feito pela igreja, que é feito para estruturar o ensinamento que é feito, que é tido ali nas igrejas. E ele vai mostrar na página 37 e 38 aqui que todos nós precisamos de doutrina. Todos aqueles que desejam conhecer a Deus, então, eles precisam de doutrina. Ele vai mostrar também que a doutrina são os óculos que usamos para discernir as pedras em que podemos pisar para atravessar os riachos e pântanos que encontramos pelo caminho. Então, ele coloca a importância que a doutrina tem na vida do cristão e ele vai dar ênfase aqui, então, a como enxergar isso de uma forma prática, como colocar isso em prática no dia a dia, voltando de novo no conceito do prefácio do livro, para que você não seja um cristão subnutrido, para que você seja, então, um cristão bem alimentado. E quando ele está falando aqui sobre essa questão de doutrina, ele mostra que a doutrina tem aspectos abrangentes, mas ela tem também aspectos que são inegociáveis. Então, ele vai citar aqui que, apesar de, pensando em denominações, em contextos protestantes históricos diferentes, e você ter certos aspectos que são diferentes, existe um miolo ali que é inegociável. E eu coloquei aqui, olha, ele vai mostrar o seguinte, quais são os aspectos doutrinários, então, inegociáveis? Trindade, queda e redenção, encarnação, expiação, ressurreição, ascensão de Cristo, atualidade do reinado de Cristo, e a esperança da volta de Cristo. E são aspectos que são inegociáveis. Se você tem qualquer coisa que passe disso, que falte isso ou que vai além, aí foge, então, do conceito de unidade cristã. Não pode ser considerado como cristianismo. Ele vai citar aqui algumas seitas que fogem disso daqui, como unitaristas, mormons e tal, que não se encaixam, então, nesse nosso corpo protestante que tem essa unidade doutrinária. Na página 47, ele vai falar também sobre a questão dos homossexuais, porque algumas igrejas, inclusive a igreja anglicana, que é a igreja do Dr. Parker, ela abriu as portas para aceitar, então, a relação homoafetiva, entendendo que a relação homoafetiva, ela não é algo que fere princípios da escritura. Houve, então, uma cisão ali, cujo Dr. Parker é um que sai da igreja anglicana, ele está unido a uma outra parte da igreja lá no Canadá, mas ele sai. E ele vai falar isso, então, ele vai mostrar que a questão homossexual é uma questão que fere, sim, as doutrinas principais do cristianismo. Então, é algo que não pode haver união, que não pode ser levado a sério. Ou, fazendo um trocadilho com o contexto dos capítulos aqui, quem faz isso não está levando Deus a sério, não está levando a doutrina a sério. No capítulo 3, ele vai falar sobre a unidade cristã, levando a unidade cristã a sério. No capítulo 4, ele vai falar sobre levando o arrependimento a sério. No capítulo 5, levando a igreja a sério. No capítulo 6, levando o Espírito Santo a sério. No capítulo 7, ele vai falar sobre levando, então, o batismo a sério. E tem um ponto interessante que ele coloca aqui no capítulo 7, que ele vai dizer assim, olha, Como afirmei anteriormente, desconfio que poucos de nós alguma vez já pensamos no próprio batismo como algo capaz de moldar a nossa vida, pois, certamente, os compromissos e atitudes que os cristãos devem ter podem ser moldados em nós sem que o nosso batismo nos venha à mente. Entretanto, assim como vestir um uniforme ajuda os membros das forças armadas a se lembrarem que, por estarem servindo, devem lealdade primordialmente à pátria e que a regra número 1 é obedecer às ordens dos oficiais superiores, do mesmo modo, lembrar que fomos batizados nos ajuda a manter o foco sempre voltado nitidamente para o nosso compromisso cristão. E, no capítulo 8, finalizando, ele vai falar, então, sobre levando a ceia a sério. Assim, gente, é um livro muito bom de ler. Você lê, assim, sabe? São 174 páginas. Você lê rapidamente. E a escrita é muito simples. E, de novo, os assuntos tratados são assuntos muito pertinentes para o nosso contexto cristão. São assuntos que você pode levar, então, para alguém que está chegando na igreja agora, como, principalmente, como foco do autor para as pessoas que já estão na igreja, mas já estão bem apáticos, já estão bem letárgicos com sua vida cristã, com sua fé cristã. Tenho certeza que esse livro vai ajudar a reavivar isso. É muito gostoso você ler sobre essas coisas que alguns têm até como triviais na vida cristã, mas você ler sobre isso de uma forma bíblico-teológica e entender, então, a importância disso para a nossa vida. Entender a importância de levar, realmente, Deus, a sua palavra a sério. Fé ativa. Doutor Packer. Edições Vida Nova. Esse é o nosso livro de hoje e essa é a nossa indicação de hoje. Tchau. Até os próximos vídeos deste canal. Ah, e não esquece de curtir, compartilhar, se inscreva no canal, segue as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, tá bom? Tchau. 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 Tchau.